De uma campanha bonita, de uma campanha na paz, de uma campanha vitoriosa Será a maior vitória da história política desta terra A prova está aí, é o povo vindo com força total, é o povo mostrando força É a onda azul, em plena quinta-feira, super voltando as ruas de anostina Vamos fazer o maior convício já visto Está aí, estamos entrando no centro da nossa cidade com a maior caravana A anostina é 5-5 na cabeça Pode ir, doutor, pode ir Olha isso O progresso vai continuar A anostina vai continuar avançando O início do dia 6, o número forte 5-5 na ação, ação Alô Agostina, estamos chegando Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Na história do poder do Jesus Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Alô Agostina, prepare que está chegando a palhação caravana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele é o campeão, ele é o campeão Agostinho escolheu, é Juninho e Sidão Ele é o campeão, ele é o campeão Agostinho escolheu, é Juninho e Sidão Tchau Dona Vermelha Daqui a quatro anos você pensa de novo Tchau Tchau, vermelhinho Aqui quem manda é o Azulzinho Tchau, tchau, vermelhinho, tchau, tchau, vermelhinho, tchau, tchau, vermelhinho O povo escolheu Juninho, ele é o campeão, ele é o campeão A do China escolheu, é Juninho e Sidão Ele é o campeão, ele é o campeão A do China escolheu, é Juninho e Sidão Ele é o campeão, ele é o campeão A do China escolheu, é Juninho e Sidão Já avisei, a legenda vai continuar no caminho certo É o nível, é o nível, é o nível, é o nível É o nível, é o nível, é o nível, é o nível É o nível, é o nível, é o nível, é o nível Devo a perda, mas o nível ganha a dor Faça o coração, faça o coração O meu povo escolheu o campeão E vai ganhar, o dia sempre tem É o souponiço que você volle Seca a-a-a-a- 어때? Seca a-a-a-a-lê-z Akanamiya da pesis önceve o cari Só meu pai lar Akanamiya doIndיות O desespero já bateu na sua porta Tu tá sabendo que o fumo vai entrar O cinto aqui vai falar nas suas costas E o resultado não precisa nem falar O desespero já bateu na sua porta Tu tá sabendo que o fumo vai entrar O cinto aqui vai falar nas suas costas E o resultado não precisa nem falar Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que é uma parceria, bebê Acompanhe a reserva, vai, vai, vora Já bateu a sua E o resultado não precisa de bala E o resultado não precisa de bala E o resultado não precisa de bala Empurra essa bola para o outro Valeu, obrigado 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 Ele é o campeão Ele é o campeão Agustina escolheu É Juninho e Sidão Ele é o campeão Ele é o campeão Agustina escolheu É Juninho e Sidão Agustina escolheu É Juninho e Sidão Já avisei Agustina vai continuar no caminho certo É Juninho É a Sidão ibal 55 É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Tchau, Vermelha Tchau Tchau, companhia, Vermelha Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau